Salve, salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? É, eu tava meio sumido. Eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, cara. Antigamente eu trabalhava de segunda a sexta-feira. Eu vi que tinha oportunidade de poder abrir meu próprio negócio. Então, agora eu tô apenas revendo de vídeo. E hoje eu tô aqui no Johnny Lava Rápido. Tamo aqui com a Kombi dele aqui. Essa Kombi aqui, ela vai ser rifada. Essa Kombi aqui, ela tava pra rifa, não sei se vocês vão lembrar. E vai ser feita a entrega dela, eu acho que semana que vem, cara. Ela tá um pouco alta traseira, porque... Porque ela foi pra Vistoria, então teve que erguer a traseira. Ela não tá tão baixa igual no vídeo que a gente fez. Ela foi rifada já e vai ser entrega semana que vem. Aqui no Johnny, tem um cara que faz polimento também, cristalização, faz de tudo praticamente. Acabou de polir aqui a Montana, velho, ó. Tá bonita a Montana agora, né? A Montana tava com os riscos feios aqui na frente. O que você fez tanto nela aí pra chegar nesse resultado aí, cara? Então, cara, o que eu precisei tá fazendo foi tá lixando com uma Trisac, uma Trisac 3000 e uma 4000. Depois, o que que eu faço? Eu entro com uma massa, né? Com uma boina de lã, com a máquina, venho passando. Aí nisso já vai tá vindo brilho. Só que conforme eu entro com essa boina de lã, com a máquina, essa boina, ela agride a pintura. Agride a pintura, né, cara? Com pequenos riscos. Riscos que você quase é intercete. E faz, causa uma esmarga de boina. Aí depois eu venho com o Finesse, com essa boina de lã também, pra aliviar esses riscos. Depois eu venho com o alto brilho de novo, pra ele tá quebrando todos os riscos da boina de lã. Aí chega nesse resultado que tá aqui final agora, cara. Se você olhar aqui, ó. Não, aí depois ainda eu uso o lustrador. O lustrador ainda. O lustrador com a boina de espuma de novo. Eu passo ele com a boina de espuma e remove todos os riscos. Aí nisso, a perna já fica praticamente despegada. Aí depois eu só venho com a marquinha da 3D. Aí depois eu passo essa bastinha aqui, ó. Aí depois você já pode lavar o veículo. Tá pronto. Aí dá esse resultado final aqui. Dá esse resultado. Ó como tá espelhado aqui, cara. Ela não tava assim não, né, cara? Tava pior que tava bem ruim a pintura aqui, né? Tava, tava cheio de risco, risco bastante profundo. É que o dono desse carro, o cachorro dele, ficava pulando na pintura do carro. Na pintura do carro. Calgou bastante risco. Montana também tem aqui onde o dono lava rápido, cara, ó. Se liga nessa Montana aqui. Às 17h. Provavelmente deve estar na fixa. Deixou pra lavar aqui também, no caro. A Kombi aqui do Johnny também tá dando uma polida aqui na lateral pra dar aquele espelhamento bacana que vocês viram no vídeo. Tá praticamente quase finalizado. Olha aqui. Tem que ter exposição, rapaziada. Muito louco essa traseira. Bonito demais. Olha essa frente, cara. Sou apaixonado nessa frente. Olha aqui quanto tá bonito isso aqui. Tá comando chão. Olha lá. Olha a distância. Olha a distância que tá aí, pessoal. Tá abaixo, hein. Pessoal, agora eu tô aqui no CID aqui. Com o pessoal aqui do CID, ó. Tem um cadetão aqui, mano. Tá na fixa aqui também, esse cadete aqui, né? Aqui a frente que... A frente vai tá alta porque tá sem o motor aqui que tá fazendo a restifica no motor. Mas se liga aqui no cadetão. 17h. CID, o pessoal que pergunta aí como que funciona a ponta de eixo aí. Tem um pessoal que tem dúvida aí. A esse método que vocês usam aí, como que funciona? Então, Fê. Aqui a gente tem uma ponta de eixo já quase pronta, né? É... A gente faz um gabaretinho, né? Essa furação que a gente tem original embaixo. A gente faz um suporte aqui em cima. E faz a furação em cima. Eu vou tirar pra você ver como que é. E vai e solta em todos os lugares aqui. Tanto no canto, como por dentro também. É, por dentro também. A sombra é feita aqui. Externo e interno, os dois lados, né? É... O mesmo gabarito que a gente tem aqui, a gente faz em cima. Da mesma forma. E depois a gente faz a furação, né? Aqui ainda não tá finalizado. Aqui ainda vai ser feita a furação, né? As quatro... Aqui são as quatro originais. É... A ponta vai vir aqui. Ainda vai ser feita as quatro furação. E a gente vai ter um futuro... Aí o dono do carro resolve... Ah, eu quero erguer. Volta na furação original. Só nesse trampo aqui, ó... Nesse trabalho aqui, a gente consegue baixar o carro dependendo do carro de três a quatro dedos. Três a quatro dedos. Só com a ponta de eixo, pessoal. Só com a ponta de eixo. Você que tá com dúvida, vai ter que cortar a mola. Não. Você fez a ponta de eixo e de três a quatro dedos aí... Você vai conseguir baixar o carro. E já é uma diferença grande pra se for ver, né, cara? Enorme, enorme. Diferença boa. E o da Saveira? A Saveira tava com cinco dedos, eu acho. Cinco ou seis dedos lá, cara. Só com a ponta de eixo a gente já conseguiu baixar ali uns quatro dedos ali, né? Os quatro dedos. É o que dá exato, ele dá exato ali com quatro dedos. Quatro dedos, né? Dependendo do carro, já dependendo se tem som, que isso aí varia também. Se é uma parati, que nem o Gol Quadrado tem a trazer um pouco mais leve, ele baixa uns três. É, depende muito do carro, né, cara? É, depende muito do carro, da estrutura. No caso desse aqui, ele vai baixar uns três dedos sem fazer nada na suspensão. Depois, claro, a gente vai trabalhar nos amortecedores, vai trabalhar nas molas, vai mudar tudo aí. Não é apenas só a ponta de eixo, né? Tem também a preparação do amortecedor. Aí, agora aqui vai ser feita a furação original. Tem perigo de quebrar isso daí, ou seja, não? Não. Isso aí é... Não, porque é assim. Vou explicar pra você por que não. Vou tirar que você vai entender. Tem que ter um prazo embaixo. É, exatamente. Aqui, ó, no caso, eu tento não fazer fora da base original aqui. Faço mais um furo na base original e mais dois em cima. Mas aí eu tenho o reforço aqui todo soldado e mais o de baixo. Então é praticamente impossível quase o que é pra escrever. Nunca aconteceu. Sim. Nunca aconteceu. Já nos três anos que eu tenho em minha oficina aqui, nunca aconteceu. Porque tem o suporte de baixo. Se fosse quatro parafusos só aqui em cima, ia ser complicado. Aí é mais complicado. Eu não confio. Tem uns suportes a tal que vende, que vem assim e tal. É cada um, cada um. Eu não confio. Eu faço assim que pra mim é mais confiável, é mais garantido. Graças a Deus até hoje ele não teve nenhum retorno, não. Você viu, galera, como que funciona aí? Você estava com dúvida aí em relação à ponta de eixo. É desse jeito que o Cid explicou aí, ó. É 100% confiável porque você pode ver que está tudo soldado. Tanto aqui a parte de fora como a parte de dentro. Só que eu não vou conseguir mostrar agora. E ele usa tanto o paráfuso aqui de baixo pra dar suporte. E como que também que ele vai forar daqui a pouco, né, cara? Fazer um furo aqui ainda, né? É, não está finalizado. Vão ser os furos de baixo e de cima. Então não tem perigo de quebrar. Tudo com rosca, também é furo passante, nada. Tudo com rosca, né? Tudo bem feitinho. É o pessoal que está perguntando aí, Felipe, qual o programa que você usa pra fazer as edições do canal? Ô, Felipe, o que você faz? Então, ó, estou usando aqui, ó, o Adobe Premiere CC 2015. Também uso After Effects pra fazer efeitos. E o Audition, acho que é assim que se pronuncia. Pra poder fazer alguns cortes aqui. Que às vezes eu preciso fazer uma música menor. Então eu uso o Audition, entendeu? Então se inscreva, deixa aquele like. E é nóis, hein, pessoal. Não sei lá. Não sei.